Para essa semana, nós temos a terceira onda de frio, até de maneira inédita aqui em Goiás, porque em outros tempos já tivemos uma, duas ondas, mas no mesmo mês, três ondas, nós tivemos no começo do mês, no intervalo do dia 15 e 17, agora no final do mês, outra onda. Então, estamos aí na expectativa. Na quarta-feira, esse mapinha já mostra esse branco todinho que você está vendo, é temperaturas negativas até 4 graus. E na parte centro-sul do estado de Goiás, no dia 29, as temperaturas vão cair. Temos aí também, novamente, a questão da geada. Agora, André, essa constante queda de temperatura, ela já era prevista ou pegou todo mundo de surpresa? Nós já estávamos observando que essa queda de temperatura ia acontecer. Estávamos só verificando se a massa, se o bloqueio atmosférico iria interferir na frente fria. Só que essa frente, ela já está se deslocando naquele último mapinha que nós vimos, ou aquele colorido ali embaixo. Ela está, hoje está chovendo no Paraná, vai chover em São Paulo, mas aqui em Goiás, nada de chuva, viu, Aloares? Que está precisando, porque a umidade relativa do ar está muito baixa. Mas havia, sim, essa expectativa dessa massa de ar no final do mês. Agora, já havia, sim, a massa de ar polar chegar aqui em Goiás. Só que agora ela está muito intensa em São Paulo. Por exemplo, vai se brincar, pode cair neve até em São Paulo, pela intensidade dessa massa de ar polar. Meu Deus, então, é mais chuva para nós aqui, não tem previsão, não, né? É, infelizmente, Aloares, é uma notícia que ainda não temos prognóstico de chuva. E está precisando, porque a umidade está muito baixa, você vê que a gente fica rouco, né? A parte respiratória fica bastante comprometida, as pessoas ficam com a saúde bastante comprometida. Muitos falam assim, nossa, estou andando de máscara e me sinto cansado. Então, realmente, a umidade do ar baixa, a pessoa tem que procurar se hidratar e evitar exercícios físicos no período da tarde. Então, nós estamos começando a semana quente e vamos terminar a semana frio, viu, Aloares? Agora deve durar até quando, André, esse período assim mais frio? Ó, quinta, sexta e até o final de semana. De domingo, ela já começa a dar uma quebrada e já voltamos aí. Não é que volta de uma vez, as temperaturas ficam menos pela manhã, mas as temperaturas máximas voltam a subir de domingo para segunda já. Ela tem uma duração de três dias. Então, na quarta-feira à tarde, Aloares, na região sudoeste, é até bom falar aqui para o amigo produtor rural, para todos que estão nos assistindo, eles já vão começar a notar uma mudança. Quando a massa de ar polar começa a encostar aqui no estado de Goiás, ali por Caçu, Chapadão do Céu, já vai ter aquela ventania, já começa a ter um... o tempo já começa a virar e a parte da tarde as temperaturas já começam a esfriar gradativamente, mas na quinta-feira mesmo pela manhã, temperaturas baixas aí para os goianos aqui. Vamos nós de novo, né? É desse jeito. Agora, Goiânia, a previsão da gente chegar, qual o menor índice previsto para Goiânia, André? Eu não ia falar não, porque eu sei que você não gosta de frio, viu, Aloares? Mas vamos lá, oito graus novamente, Aloares. Estamos aí com um prognóstico de oito graus aqui em Goiânia. Eu sei que você não gosta, mas são notícias que eu tenho que te informar aqui também. André, então quer dizer que para essa semana, para quarta, quinta-feira, a previsão é de oito graus para Goiânia? Quinta-feira, sim. Podemos quinta e sexta-feira, nos bairros mais afastados do centro, né? Chegamos a oito, oito a dez graus. Vamos colocar uma temperatura oscilando aí, oito a dez graus. E falando novamente, pessoal, no dia trinta, nós estamos com um prognóstico de geada que pode chegar à parte centro-sul do estado. Então, de Goiânia para baixo, possibilidade de geada com mais incidência na região sudoeste e na parte maior do mapa, na parte centro-sul, uma geada de menor intensidade. Agora, junto a esse tempo seco, frio, em alguns horários, mas é propício também para queimadas, né, André? Vixe, com certeza. Oloares, as últimas geadas, especialmente na região sudoeste, propiciou esse frio, em umidade baixa também, propiciou que a vegetação fique mais seca. Hoje, a gente até pede à população reforça, porque a qualidade do nosso ar não está boa, ela está regular, né? Depois, o próximo índice seria inadequado. Então, as pessoas insistem ainda em colocar fogo, que seja para queimar folha do quintal. Não pode. Isso é crime. Queimadas é crime. As pessoas, infelizmente, de maneira irresponsável, provocam queimadas, estragam a natureza, prejudicam o produtor rural também, porque pode pegar fogo na fazenda, como ocorreu no ano passado. Pode, então, assim, traz danos, tanto para a economia como para o meio ambiente. Quando você fala de ser de geada, significa que a nossa alface, a couve, a cebolinha, o cheiro verde, abobrinha, giló, pimentão, até várias frutas, verduras e legumes aí, a tendência é de aumentar ainda mais de preço por causa dessa previsão do tempo, André. Sim, com certeza, Luares. Semana que vem, quando você for à feira, o pessoal for à feira, porque ele vai colher aquela situação depois de quinta-feira. Nós já vamos sentir no bolso, infelizmente, o que chega no CEASA, o que chega nas feiras, já vai estar com o preço reajustado por conta disso. Essa friagem acaba queimando. Essa parte de folhagem é muito frágil e sensível ao frio intenso. Então, já notamos, eu vou à feira, já notei que, pelo menos, a alface e as folhagens já subiram de preço. A banana, tudo por conta desse frio aí, que realmente, infelizmente, por um lado traz alguns benefícios, mas, por outro, traz bastante prejuízo. É, então vamos ficar atentos aí, né? Eu quero agradecer o André Amorim, que é gerente do CIMERGO. André, muito obrigado aqui pelas informações, boa tarde pra você. Bom frio pra você que gosta, bom frio pra mim que não gosto, mas vamos conviver com essa temperatura. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço, Luares, a SEMAD, por meio do seu centro de informações do CIMERGO. Não resta, Luares, é a pamonha, é um caldo quente, né, pra passar esse frio aí. E, pessoal, procure se proteger.